Com a participação de três candidatos ao posto de rei e três candidatas ao posto de rainha, teve início a 30ª edição do Arraial da Alegria, através do programa de rádio apresentado pelo jornalista Domínguez Neto nas emissoras de rádio Independente AM e Diário FM. A escolha do rei e rainha da alegria se dá através de prestígios que os candidatos recebem da população por meio de ligações feitas através dos telefones 3322-4488 e 3322-2633, com um mínimo de cinco prestígios, sendo que cada prestígio significa um real em doação, sendo a festa explicada pelo coordenador Luiz Humberto Capetinha. O Arraial da Alegria é um momento onde todos nós interagimos com as famílias, no momento de comemoração ao concurso rei e rainha da alegria, que se inicia nessa segunda-feira e se encerra na quinta-feira, onde os candidatos a rei e rainha montam seus QG e vão atrás dos seus prestígios e toda arrecadação é para a manutenção da cidade de Maria. Aí na sexta-feira, com o encerramento no domingo, com a nossa queima do alho, nós temos a tradicional quermesse, que envolve toda a família barretense da região e, acima de tudo, as comunidades que voluntariamente vão prestar seu serviço e atender toda a família barretense que estarão presentes em nosso evento. Para que todos tenham uma ideia, é o momento onde nós, juntamente com o bispo, fazemos a coroação do rei e rainha, do primeiro príncipe, do primeiro princesa e assim vai. O presidente da CIB, Roberto Arutin, também esteve presente e falou sobre a tradição e importância do arraial da alegria. Essa visão que eles tiveram de realizar, essa construção da cidade de Maria, uma casa de oração, que cada ano que passa, que ninguém, assim, eu gostaria que muitos fossem na cidade de Maria e ver quantas religiosas por lá passam. E a família Monteiro, quando começou junto com Maria Badia, o Domingues Neto, o Capetim, Henrique Prata, Carlos Mizeara, a sua fera, e isso virou uma obrigação da sociedade em ajudar esse evento, porque com essa arrecadação é que passa a sustentar as despesas durante o ano todo. Então, é uma ajuda como tantas outras importantes e a gente fica feliz, porque viu desde o começo isso e cada ano que passa só tem crescido e a sociedade tem compreendido e os seis candidatos, os seis candidatos já são ganhadores. A disputa se estende até a próxima quinta-feira, quando serão conhecidos os vencedores. E as candidatas à rainha deste ano são Juliana Balbo, representando o grupo Os Independentes, doutora Daniela Monteiro, da AME, e Silvana Mota, do grupo Joia, enquanto concorrem ao título de Rei da Alegria, Henrique Arutim, do restaurante Otorpero, Mauro dos Reis Faustino, da Fundação Pio XII, e Cuiabano Lima, da organização Renato Peguin e Alplan, sendo que a festa do 30º Arraial da Alegria tem início na sexta-feira, a partir das 19h.